Eu queria levantar sua manhã, menos cheio e domingo Você perdeu a raiva, mas só isso eu te digo Homens que eu tenho, mulheres, machismo, doença, sei lá Milhares que sofrem calados, com medo de denunciar Uma socialite, velhinha, uma mãe de família e pequim Uma adolescente, velha, Maria da Penha, só tem que ter fim Você levantar sua mão, pelo seu inimigo Você perdeu a razão, é só isso eu te digo Homens que eu tenho, você perdeu a razão, é só isso eu te digo Você vai ter que me ouvir, me odeia e se quiser A maior que vai te resiste, é o homem que retira a mulher Tua violência não é a resposta, deixa o tempo de até me cair Cuide de mim, você gosta, essa é a proposta, isso eu tenho que ter fim Se levantar sua mão, pelo seu inimigo Você perdeu a razão, é só isso eu te digo Se levantar sua mão, pelo seu inimigo Você perdeu a razão, é só isso eu te digo Se levantar sua mão, pelo seu inimigo Você perdeu a razão, é só isso eu te digo Se levantar sua mão, pelo seu inimigo Você perdeu a razão, é só isso eu te digo Muito obrigado, obrigado Santa Ravel Pra não, pé, eu tenho Vão, pé, eu tenho Vamos, pé Vão, pé